Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo, dia 3 de fevereiro, quarto domingo do tempo comum. Vamos refletir com o evangelho desse domingo, desse final de semana. Se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 30, e diz assim. Naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras, cheias de encanto, que saíam da sua boca e diziam. Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse. Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade, eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, neste domingo, a igreja proclama para nós, então, Jesus, que é o hoje de Deus. Hoje, se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir, quando Jesus cita lá, o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e consagrou para evangelizar os pobres, libertar os cativos, devolver a vista aos cegos, libertar os prisioneiros. E nós vemos aqui, então, Jesus dizendo, hoje se cumpriu esta palavra que acabaste de ouvir. E a palavra de Deus diz que todos estavam admirados, porque da boca de Jesus saíam palavras cheias de encanto. Jesus é encantador. E o encanto é, talvez, um primeiro momento, é a antessala, vamos dizer assim, para que a gente possa ter fé, não é? Quando a gente vai se encantando com Deus, se encantando com as palavras cheias de encanto de Jesus. Quando a gente vai dando espaço a Deus, ouvindo o Evangelho com um pouco mais de atenção. Quando a gente vai encontrando o sentido da palavra de Deus na nossa vida, do nosso cotidiano. Quando a gente vai entendendo quem é Deus a partir da sua palavra. Nós vamos ficando encantados com Deus, encantados com Cristo. Isso é o bonito, meus irmãos. Jesus Cristo é encantador. Jesus não é simplesmente uma lei, o melhor jeito de viver. Jesus não é um remédio amargo que a gente tem que tomar, fazer o que, não. Deus é encantador. O Evangelho é libertador. A pessoa de Jesus é linda. Nos move. O ser humano é movido pela beleza. Por isso a gente tem que abrir o coração e dar esse tempo a Deus, nosso dia a dia. Reparar bem em Deus, com a graça do Espírito Santo. Porque Deus é lindo. E a beleza nos move. A beleza nos atrai. Mas ainda não é a fé. E esse povo que nós ouvimos aqui no Evangelho, lá da cidade de Jesus, tropeçou. Tropeçou porque, ao mesmo tempo que foi se encantando com as palavras de Jesus, Jesus teve dificuldade de acolher que esse homem encantador era dali mesmo. Essa é a dificuldade do povo. Mas ele não é o filho de José. Ele é daqui. Ele é um dos nossos. De algum modo, talvez esse povo estivesse dizendo assim, nenhum de nós é encantador. Por que ele é? A gente vive muito isso. Os nossos preconceitos e a nossa falta de fé em nós mesmos. Às vezes a gente não acredita que da nossa família possa sair coisa boa. Quantas pessoas não rompem esses paradigmas. Quantos jovens hoje têm dificuldade com isso? De ser o primeiro da família a ter um diploma, casa própria. De ser o primeiro da família que vai casar e não vai se divorciar. A gente às vezes tem dificuldade com isso. A gente olha para as nossas comunidades, para a nossa casa, olha para nós mesmos. E a gente não consegue entender como um de nós possa ser encantador. Essa foi a dificuldade do povo. Ele é encantador, mas ele é daqui. De algum modo, eles estão dizendo que aqui nunca teve ninguém encantador. Aqui nunca teve ninguém que valesse muita coisa. Ele é o filho de José. E aqui está, meus irmãos, um outro aspecto também. Esse povo teve dificuldade com a encarnação. Deus sempre foi visto como algo distante. A fé cristã é a única fé que tem a ousadia de professar e afirmar que Deus se fez carne, se fez gente, se fez humano. As religiões todas entendem que Deus está fora do mundo. Entendem Deus como um puro espírito, como uma energia, uma luz. Muitas religiões querem colocar os seus seguidores num caminho de desencarnando, de tudo que é terra, de tudo que é material e diluindo um nirvana. O cristianismo é a única fé que afirma o meu Deus me ama tanto, nos ama tanto, que tudo que fez é bom e se encarnou e se tornou gente. Essa é a dificuldade do povo. Que Deus, que o Messias, seja gente. Gente como a gente. E aqui está, meus irmãos, a nossa fé, uma fé encarnada, o poder, a maravilha de Deus, as belezas de Deus. A gente saboreia enquanto vivo. Tem um salmo que diz assim, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos vivos. Portanto, a nossa fé é uma fé encarnada na realidade humana. E a realidade humana, quando aberta a Deus, é capaz de ser encantadora, saborosa. A vida vale a pena e é em nós, através de nós, apesar de nós, mas nunca sem nós, que Deus age nesse mundo. Age em nós, age através de nós, através dos irmãos, apesar dos nossos pecados e falhas. Mas não existe Deus que salve. Nosso Deus não nos salva, sem o humano. Quantas pessoas querem uma fé sem igreja, sem sacramento. Ah, eu me confesso direto com Deus, não preciso de padre. A igreja é quatro paredes, mais importa o meu coração. É uma fé muito espiritual, no sentido diluído do que isso possa significar, não é? Muito etérea. A fé é uma concretude que passa e perpassa o ser humano, você e eu. Tanto é que o maior mandamento, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Portanto, meus queridos, se nós queremos uma vida encantadora, nós precisamos começar a nos encantar com a própria vida. Deus está na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas coisas, naquilo que ele mesmo formou. Tudo que Deus fez é bom. Se torna mal quando entrega ao pecado. Mas tudo que Deus fez é bom e Deus age no mundo em nós, através de nós, apesar de nós e nunca sem a gente, nunca sem o irmão. Foi a dificuldade do povo e aí Jesus questiona a dificuldade, questiona de modo triste, não é? A dificuldade de fé dessas pessoas dizendo, é, sem dúvida vocês vão me dizer o provérbio do povo daquele tempo. Médico, cura-te a ti mesmo, né? Faz aqui os milagres que você fez lá em Cafarnaum. E aí, então, Jesus começa a questionar e a criticar a falta de fé daquele povo, mas também a nossa falta de fé, meus irmãos. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dar dois exemplos, então. O primeiro, ele vai falar da viúva. No tempo do profeta Elias, tinha muitas viúvas em Israel. Naquele tempo, a mulher não podia trabalhar, não tinha renda, não tinha salário, não tinha os benefícios sociais todos. Então, ser viúva era entrar na linha mais pobre da sociedade, mais insegura. Era a situação mais insegura da vida, era ser uma viúva. E aí, Jesus diz, tantas viúvas, mas só uma. Deus pôde mandar o profeta Elias a uma viúva que vivia lá em Sarepta, na Sidônia. Jesus está falando aqui dos pagãos, das viúvas que não eram judias. E lá na casa dessa viúva, a Bíblia nos conta que a presença do profeta Elias proveu para ela a farinha, o óleo e a água necessária para ela e para o seu filho durante muito tempo, até que chovesse de novo. A viúva e diz, olha, meus queridos, Jesus está dizendo, Deus queria ter enviado Elias ao seu povo, mas Elias só foi acolhido pelos pagãos. E aí ele vai falar também do profeta Eliseu, vai dizer dos leprosos, Eliseu poderia ter curado tantos leprosos em Israel, só foi conseguir curar um, Namã, o sírio, que não era judeu. Aí o povo entende, se revolta e quer matar Jesus, porque Jesus entendeu, eles entenderam que Jesus estava dizendo o quê? Do lado de fora dessa sinagoga, do lado de fora dessa tradição religiosa que move vocês todos os sábados para estarem aqui, lá do lado de fora existe mais fé, mais acolhido. Trazendo para nós hoje, meus irmãos, quantas vezes a gente está na igreja todos os domingos e às vezes mais do que isso, mas nós não temos fé. Ah, mas esse Elias vai me curar, mas esse Eliseu vai me curar, ah, mas essa pessoa, você já reparou como muitas vezes a nossa casa se torna o nosso maior bloqueio? Já reparou como muitas vezes a nossa paróquia, a nossa comunidade se torna o nosso maior inimigo? A gente pega a birra de tudo e todo mundo, a gente vira reparador, intriguento, briguento, não é? A gente fica achando defeitinho em tudo e a gente perde essa simplicidade da fé. E aí Jesus está falando para os judeus, Jesus é o Eliseu, Jesus é o Elias, que não vai ser acolhido na sinagoga, mas vai ser acolhido pelos pagãos. Tanto é que quando Jesus sai da sinagoga, ao longo do caminho, Jesus faz milagres extraordinários. Jesus entrava nas casas e levantava paralíticos, Jesus libertava os possessos, Jesus curava cegos, surdos e leprosos. As grandes maravilhas que Jesus fez, Jesus as fez todas, do lado de fora da sinagoga, do templo, que era um lugar santo. E sempre que fez um milagrinho ou outro dentro de uma sinagoga ou do templo, arrumou para a cabeça. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós precisamos ter fé. Que bom que Jesus esteja nos encantando, mas cuidado para a gente não tropeçar em, mas é filho do José, mas a mulher dele é uma pessoa difícil, como é que ele está ali pregando, não é assim? O Lano está lá servindo, mas o filho dele. E a gente perde e deixa passar sem receber nada o Elias, o Eliseu e o próprio Senhor Jesus. Que Deus nos dê a graça de entender, que Deus age no mundo, em nós, através de nós, apesar de nós, mas nunca sem a gente, nunca sem ser através do outro. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.